Na hora Qual é a sua posição Zé? A minha posição do boi sagadinho tem muita história aí Minha posição do boi sagadinho, eu nunca fui correr o boi E eu tô pronto toda hora de posição pra correr o boi Agora só vou correr o boi, imagina o Cachimbeiro Mais o Alas Leite e Edu Azei Toicinha Já tive convite de Zé Toicinha Que tava na vez do boi lá E João da Graça, tô aqui no Cacimbinha Tive uma conversa com o João da Graça ontem À noite E minha posição é essa Se fazer uma reunião dos raqueiros A minha escala é essa Mais outra eu não vou Ou eu corro o boi na posição dos quatro Que eu tô citando aí Ou se não, o boi sagadinho não vou não Tô por cá E 20 divulgações E 20 divulgações é o maior canal do raqueirado do Brasil Tchau, obrigada Pede o rodo aí, o morão aí, o estourado